Ia, ia, ó, todo mundo quer ter histórias pra contar, todo mundo quer ter muitos livros pra sonhar. Ia, ia, ó, ia, ia, ó. Olá pessoal, eu sou Angélica Aís, tô aqui com as minhas personagens infantis. Lá que eu sou a sua Manoelita, lá que eu sou a sua Mirta. Pra mais um episódio da minha escola do coração. Episódio 13, a festa junina. Isso, e vai ter casamento com a Ipira também. Ia, ia, ó, e a gente quer dedicar essa história pra Clara, pra Carolina, pro Jean Carlos, pra professora Nadir, pro meu afilhadinho, o João, pra Rafaela, pro seu irmãozinho Guilherme, pros seus pais e pra todas as crianças do mundo. Ia, ia, ó, todo mundo quer ter histórias pra contar, todo mundo quer ter muitos livros pra sonhar. Ia, ia, ó, ia, ó. Beijo, beijo, não se esqueça de se inscrever no canal Angélica Rizio Oficial. E esse mês, então, de junho, das festas juninas, tem 10% de promoção nos livros de Angélica Rizio Editora. Forte abraço, muitas leituras e muitos versos. Ia, ia, ó. Todo mundo quer ter muitos livros pra sonhar. Todo mundo quer ter histórias pra contar. Beijo, beijo, pessoal. Olá, eu sou a Fiona, eu adoro borboretas e livros. Olá, eu sou a Lucy. E eu adoro cantar. Olá, eu sou a Azuri, eu amo dançar. Olá, eu sou a Maria Marta. Minha Escola do Coração, Festa Junina. Episódio 13. O Gil musicou e fez um anjo lindo no violão para a minha música, que eu escrevi na aula da professora Janis. E o grupo de dança da Marta e da Azuri também adotou a minha música. E eu fiquei muito feliz, pois tanto o Azuri quanto o Gil são meus amigos. E tínhamos tanto trabalho também pra estudar e planejar a nossa festa junina da escola. A professora Janis organizou as bandeirinhas e as quadrilhas. E a professora Samara organizou uma eleição para escolhermos o casal para o casamento da roça. Criamos um grupo no WhatsApp para decidirmos todos juntos. O grupo da Minha Escola do Coração. A professora Clara nos ajudava a responder as dúvidas e as dicas da turma do colégio. De todo o colégio. Estava indo tudo muito bem até que a Maria Marta começou a fazer uma campanha pra ser escolhida a noiva do casamento junino da escola. Elas já tinham mandado até fazer o vestido pra campanha nas redes sociais. A mãe da Maria Marta era costureira e costurava todos os modelitos da filha. Mas a professora Samara e a professora Janis e a professora Clara não estavam muito felizes com a Maria Marta. E ela foi chamada pela direção da escola. E a nossa turminha ficou muito, muito, muito preocupada. E continuando o próximo episódio, mais uma história da Minha Escola do Coração. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, Angélica Rizio Oficial. E contrate eventos da autora. Forte abraço, muitas leituras e muitos versos. Ela não veio ainda, vamos falar, vamos ensaiando... Ela não veio ainda, vamos falar, vamos ensaiando... Ela foi toda... Transcrição e Legendas Pedro Negri